E aí, galeras e galeroo! Hoje é meu 19 anos, mano! Parabéns pra mim, 19 anos! Hoje, mano, chega o dia tão esperado por todo mundo, que é o dia do aniversário, hoje é o meu. E como eu falei pra vocês, lá no Instagram e também aqui no YouTube, mano, hoje vocês vão controlar meu dia, meus 19 anos vão ser controlados por vocês, bananinhas. O aniversário é meu, mano, mas quem ganha o presente são vocês Porque vocês vão controlar o meu dia Eu queria muito controlar o dia de uma pessoa, mano Então deve ser um presente muito legal Também queria, Lorena, controlar o dia de uma pessoa Tipo... Tipo desse caminhão que atrapalha os teus vídeos Eu queria Mas é isso, mano, hoje vocês vão controlar o meu dia Na verdade, já estão controlando Porque nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo Eu postei lá no meu Instagram aquela caixa de perguntas Pra vocês mandarem coisas pra mim, desafios e várias coisas E quem mandou vai controlar o meu dia agora Então eu vou pegar meu celular Que está gravando, né Então vai ter que ser outra coisa pra eu poder pegar pra gravar E vocês vão acompanhar esse desafio muito doidão Do meu aniversário Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa muito o sininho, mano Me segue no Instagram, que tá bem a nossa Se você me seguisse no Instagram Antes você ia participar desse desafio doidão Que todo mundo tá me mandando lá no Instagram Mas você não participa Então é isso, mano Vou trocar de câmera agora e pegar meu celular Pra poder mostrar as perguntinhas pra vocês E vamos começar o vídeo Uhul Come cebola Tá, né? Ô, parça, olha as coisas que vocês me fazem eu fazer Ô, meu Deus, eu só vou fazer daqui porque é meu aniversário Eu quero dar de presente pra vocês Porque vocês são o meu presente Só que vocês pegam muito pesado, cara Vocês não perdoam eu Quando for do meu aniversário de vocês Que vocês deixam eu fazer tudo que eu quero no aniversário de vocês Aí vocês me seguram Eu vou comer cebola, mas com casca nem modendo Anthony, sabe como que come cebola? Comendo Sim, mas tem um segredo Você não pode comer, apenas comer a cebola Você tem que paquerar a cebola Porque, tadinha, ela tem sentimentos Elas merecem ser paqueradas Então você chega na cebola e fala Cebola? Você porquê? E só porque eu não tenho mais ideia Mas a cebola é muito ruim Então vai Então vai Ainda bem que eu ainda não tenho um canal Sorte para o baralho Não, até que eu não morde não Mas deixa o mau hálito dos infernos Ainda bem que eu não beijo ninguém Se eu beijar Nossa, cuidado da pessoa que eu beijar Porque, putz Ai, gostou de ser morando na boca Anthony, hoje eu faço você há 9 anos Você tem algum pedido para fazer para mim? Eu quero que você morra Mentira, gente Ele é bobão Ele faz bobonices Eu quero montar um pão Para que tudo que eu colocar no pão Você tem que comer o pão A partir do momento que eu fizer o pão Você tem que comer tudo o pão Mas eu sou o pão A mãe já fez esse trabalho A mãe já me fez Então você vai me fazer o que a mãe já fez? Então arranca seu dedo e come Não, mas eu não sou a idiota De fazer um desafio desse Ele acha que eu sou ele Eu acho que eu sou ele Sou um idiota sim Galera, estou com o meu Instagram aberto aqui Já peguei um desafio muito da hora Que é tomar refrigerante de ponta cabeça, cara Que pode dar de mal nisso Mas tem um problema Porque a gente não tem refrigerante O que a gente faz? Deserda esse desafio Ou bebe outra coisa de cabeça para baixo? Tomar suco Suco de ponta cabeça, né? Então, real Então, vou fazer isso Então, bora, mano Vamos comer suco Então, bora, mano Vamos tomar suco de ponta cabeça É melhor fazer um cemitério Porque se você morrer lá, já enterra Minha teta vai rir para você Aqui, mano Está o jarrão de suco Com o mal de jarrãozão É verdade Com o sucão dentro Então, agora eu tenho que ficar de ponta cabeça Como que eu faço? Você pega Não sei, né? Soltar Não, não Tem outro jeito de fazer Você pega um lápis E coloca ele em cima do seu boné Vocês entenderam, gente? Eu entendi Foi muito bosta isso que eu entendi Olou, cara Foi genial Que ia ficar a ponta da cabeça, entendeu? Entendeu? Ponta da cabeça Ponta da cabeça Então, vai De ponta da cabeça É o que fica de ponta da cabeça Você falou que sabia? Não sabia? Não sei, sim Eu vou falar o cabelo Se você é o pouco banano Você vai plantar bananeira Verdade, cara Super fácil Não dá certo isso Sobe aqui, ó Sobe com o Flau Flau Segura aqui Flau Já caiu, eu te mato Já caiu, eu te mato Voltando pro Flau Só aqui, ó Olha aí, né, seu otário de merda Ó Flau Mostra, mas já apareceu Bom, aqui então, ó Aí, ó Pus ali, ó Pra você já ficar de ponta da cabeça Colocar um pouquinho na boca Já tomar, já Vai Vixe o piruleta Segure Vai Isso Não acredito, não acredito Não Vai Crianças não fazem isso em casa Não, olha como É não é tão fácil Que me parece Vai Vai Vezão cumprido Tá fio cumprido Mano, mas aqui é uma tarefa impossível Porque depois eu fui perceber Que o nosso canal Fica de ponta a cabeça Aqui, ó Sim, cara Contra a gravidade Também mandaram pra mim cortar o cabelo, mano Eu não gravei Porque eu queria começar a gravar o vídeo Já com o cabelo cortadinho Tudo da horinha Só que se você me seguisse no Instagram Antes você ia ver que eu já fiz isso lá E vocês verem Tá vendo, tá vendo Exclusividade Abri meu Instagram aqui de novo Já me deparei com uma muito boa, mano Que você está vendo aí na tela Ir de cueca na rua Você quer mesmo deixar as crianças Pessoas traumatizadas Essas seriam horrível Ah Seria horrível mesmo Mas cara, você não sabe o que eu vou fazer Nossa Eu consigo ser muito esperto Não, isso Eu tenho que ver Uma hora depois Essa é a minha ideia, mano Vamos me trocar Não Caramba Tcharam Isso daqui é uma cueca, gente Quem conhece Sabe o que é uma cueca Sabe o que é aquelas cueca Que o vovô usa Que se chama só uma canção Isso daqui é estranho Porque samba já é uma canção Então agora tem que ser muita cautela Os vizinhos Tá aqui do lado Da nada Que? Vai lá e mostra pra todo mundo Que você é assim capaz disso Aquele jeitão Você é louco? Obrigado Quem é o gatão? Eu sou o gatão Quem é o gatão? Eu sou o gatão É isso aí Você consegue? Você tá ligado? Você é louco? Que eu... Bom dia, galera Voltei Mano Eu perdi Parte desse desafio Porque, mano Ontem Eu pulei na chuva Eu fiz várias coisas E hoje eu acordei super doente Super mal Acabei de voltar do médico agora E por conta disso Eu não vou conseguir voltar A gravar os desafios, mano Porque, nossa Tá muito mal, galera Ontem eu pulei na chuva E eu amo a criancinha, né? Parece um besta Você vê uma chuva ali Que dá um de retardadinho assim E pula na chuva, né? E eu fiz isso Acabei me ferrando Porque eu tô muito doente, galera Mas, mano Eu espero muito Que você tenha gostado desse vídeo Apesar de ter sido Poucos desafios Mas foram desafios Muito retardados Vocês estão muito acostumados A ver nesse canal Deixa nos comentários, mano Mais estilo de vida Se você quer que eu grava Aqui pra esse canal Que eu vou gravar, hein, galera Que eu sempre olho os comentários Eu sempre olho os comentários Daqui, do Instagram De tudo Olha que luz bonitinha Fica bem, mas bonitinha aqui, ó Não Se inscreve no canal Clica muito nesse gostei aí Ontem foi meu aniversário Dia 1º foi o aniversário Desse cabeçudo aqui Então dá parabéns pra ele também, galerinha Quase gêmeos Gêmeos de anos diferentes Quero agradecer a todo mundo Que me deu parabéns Aqui no YouTube Lá no Instagram Mano, foram tantas mensagens Eu não consegui responder todas Mas foram muitas mensagens Eu li todas Todas Isso sim Isso eu li todas E fiquei muito feliz, mano Porque vocês me amam demais Assim como eu amo muito vocês E é muito bom Se é amor, se é compreendido Assim por todos E todos se amarem Se bordar amor Se esbanjar amor Assim E bananinha E fã de bananinha E tudo mais Então é isso, mano E vocês querem uma dica? Não precisa nem gritar, galera Que melhor eu tô uma bota Com banana Porque é saudável Que você faça um desafio insano E esse desafio te leve à morte A não ser que você brinca na chuva E as chuvas é botas de lava Você morre A criatividade nesse canal aqui Não tem limites E tchau E tchau E abaninha Novidade nova É o Bial Escaloso Prazer Cheve de calor Eu tô só calado Evoluiu E te o mais agressivo 150 fluiu Levanto lembradas Que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza, vibe do Coveu 3 A gente não tem um pulmão Te faz mexer 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 Tchau, tchau, tchau